I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle And what you see, I'm still dreaming about I used to have a little now I have a love now I know where I came from Falei, galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então eu vou trazer mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera, trazendo essa escana streamline aqui, ó Muito louco Você tá doido, hein? Aí tem pressão, hein? Nunes e Filhos É muito chave, hein? Ô galera, quem me encomendou essa escana aqui foi o João Vitor Queria estar agradecendo ele pela preferência Aqui no A Scanner aqui, ele decidiu fazer Algumas alterações aí A grade preta E trocar também o para-choque De resto aí, está o mais parecido possível Dava para fazer Também colocou um adesivo ali E a gente fez outras mudanças Nela aí, mas ficou bem top Não deixei de ficar meio parecido Alguém já deve ter visto ela aí Na vida real Está toda verde Aqui também na câmera fria A gente resolveu fazer umas mudanças Porque na verdade ela puxa um cider Queria eu pôr uma câmera fria nela Que achou que ficava mais top E o foguinho dela Agora A gente vai trazendo um trechinho aqui Saindo aqui dessa empresa De a cupiranga Até a jatinha Então só vamos Está entrando na bicha aqui Está arrumando Aqui sim Está salvando Está partida aqui Vamos embora amigão Está ligando aqui também a câmera Para vocês aí Eita Baú carro lá atrás Então galera Quem quiser eu estou fazendo Encomenda aí Só está entrando no primeiro link Da descrição Mais rápido possível Mais rápido possível eu terei te respondendo Beleza E aí Estou ficando aqui muito top Eu dou valor e acho massa Então galera O mod gráfico que eu estou usando aqui É um que eu estou editando Fazendo umas misturas Muito loucas nela Só sei que está ficando muito chave Esse ronco aqui Eu não sei quem fez ele Ele foi o João Vitor Que me passou aí E pediu como colocar ele O eixo da carreta ele sobe Não sei se podem ver Quando eu estiver com ela vazia Então galera Quem quiser está fazendo Encomenda comigo aí Só está entrando no primeiro link Na descrição Que o mais rápido possível Eu terei te respondendo Beleza Tá saindo no sinal vermelho Não faz danada não Estou botando aqui uma quinta Tá saindo no sinal vermelho Tá pegando aqui a esquerda Agora é só motivo Tá saindo no sinal vermelho 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 Quem quiser tá saindo no sinal vermelho 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 Que o mais rápido possível na hora de escolher a pintura metálica lá né, devia ter escolhido ela um pouquinho mais preta, aquela opção da segunda, porque está muito show hein, eu esqueci e coloquei tudo no verde, não deu um tom tão bonito né, mas da nada não passando ele no pé baixo né não 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 primeiro link da inscrição assisti de mostrar aqui os rebites ali com a 47 ex aí eu dou valor acho massa ele já está quase chegando na cidade que eu já tive 12ª engatada essa pancada pegando aqui um engarrafamento até lá na frente pegar aqui essa ilha né e aí e aí tá parando aqui nesse posto né fazer o contorno ali pronto aí galera então galera fica com esse vídeo por aqui né espero que tenham gostado gostou inscreva-se no canal não esqueça de estar dando like aí né pode virar com seus amigos aí quem já está fazendo a encomenda primeiro dentro da inscrição e é nóis galera até a próxima falou fui tudo de bom tchau tchau tchau